De um lado, a onça-pintada, e do outro, o jacaré. Dois dos maiores predadores que existem no território brasileiro, costumam se enfrentar na luta pela sobrevivência em alguns habitats. A onça-pintada, ou jaguar como também é chamada, é o terceiro maior felino do mundo, menor apenas que o leão e o tigre. Suas características marcantes é o gosto pela natação e pela caça na água, e a forte mandíbula, a mais poderosa entre os grandes felinos, com uma força de mordida de 270 quilos, suficiente para quebrar o crânio de um jacaré. A população de jacaré aumenta bastante no Pantanal, e há poucos predadores dessa espécie, mas a onça-pintada está entre um deles. É um ataque natural de um predador para a presa, o que mantém a cadeia alimentar. O jacaré-a-sul é considerado um dos maiores predadores da América Continental, podendo medir até 6 metros de comprimento. Ele não é uma presa fácil de abater para as onças. Os rios dificultam as onças no momento de carregar a presa para fora, no sentido de se alimentar. Ora pelos barrancos, ora pela grande vegetação contida nas águas, as onças se especializaram em abater jacaré, mas nem sempre leva a melhor. Há vezes que elas não conseguem abatê-los. Elas sabem que um jacaré de 6 metros é 3 vezes maior que elas. Portanto, a única chance para uma onça predar um jacaré são os animais jovens ou doentes. Afinal, a mordida dos jacarés equivale a 142 kg força por mordida, o que pode causar grandes lesões no felino. Mas mesmo assim as onças pintadas são mais ágeis e dominam mais territórios de caça com mais facilidade. Por ser um predador completo em praticamente todos os ambientes do Pantanal e florestas amazônicas, a onça sem dúvida é a mais forte e pode sim sempre sair vitoriosa dos confrontos. Esse foi o vídeo de hoje. Te convido, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixando o seu like e o seu comentário.